Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Certo dia um caminhante deparou com dois homens que trabalhavam numa construção. Um tinha um ar assim de cansado e totalmente aliado, totalmente fora da tarefa que estava executando. Com gestos repetitivos, quase mecânicos, ali colocando tijolos uns sobre os outros, sem demonstrar qualquer interesse pelo que fazia. Ao seu lado estava o companheiro dele, trabalhava alegre, cantando, brincando, semblante aberto, sorriso nos lábios, totalmente diferente. Parecia realmente envolvido naquela tarefa que vinha executando, na tarefa que tinha nas mãos. E a forma como colocava os tijolos uns sobre os outros, deixava transparecer a sua alegria, o seu jeito de trabalhar. Aquele caminhante então ficou observando por alguns momentos, os dois ali trabalhando, e não conseguiu deixar de perguntar para eles. Bom dia amigos, o que estão construindo aqui? Eu? Eu estou a sentar tijolos, respondeu aquele que estava com o ar abatido, o ranzinza. Pois eu, senhor? Eu estou aqui a construir uma catedral, respondeu o outro, de ar jovial, feliz, alegre, cantando. O tom de voz de um e de outro era totalmente diferente. Dava para ver e para sentir também a diferença de quanto amor cada um deles aplicava naquilo que fazia. Sabe, quantas vezes nós nos queixamos de tudo e de todos e arrastamos os dias encostados a sonhos vagos e não passam de imaginário. Quantas vezes trabalhamos de forma robotizada, parecendo até obrigados a fazer aquele trabalho, e totalmente desligados do objetivo que deveria ser implícito naquela tarefa que executamos. Quantas vezes nos esquecemos de envolver os colaboradores nos objetivos maiores da empresa, limitando-nos a dar-lhes meras instruções cujo alcance nem entendem. Quantas vezes damos instruções aos nossos filhos, exigindo o cumprimento de tarefas e esquecendo a explicação do porquê de tal tarefa. Quantas vezes temos um sonho, mas não conseguimos transformá-lo em realidade, deixando para depois e não definindo um plano de ação para alcançar. Quantas vezes agimos sem rumo e consequentemente nos sentimos frustrados, cansados, cansados, insatisfeitos com aqueles resultados simplesmente por não sentir amor no que faz. Fazemos tudo isso e muito mais. Fazemos tudo isso muito mais vezes do que pensamos. Trouxemos aqui um exemplo de alguém que trabalha sem rumo. Sua ação não tem uma visão de futuro, nem planos para vencer. Ele não faz, senão a sua parte, seu trabalho. Ele faz o seu trabalho não uma coisa que ele faz, executa com amor, mas simplesmente um sustento. Limita-se, pois, a agir de forma repetitiva, girando poucos resultados, quer seja para a sua realização pessoal, quer seja para a sua performance profissional. Já o segundo trabalhador, opa, esse sim, trabalha com um propósito em vista, perspectiva. A sua ação assenta numa visão. Ele está envolvido com um objetivo maior. Afinal, ele está construindo uma catedral, como ele disse. Tijolo após tijolo, um em cima do outro. E isso faz toda a diferença, seja em contexto pessoal ou profissional. Agir em face de um sonho. Fazer as coisas com amor. Agir conforme uma visão mais clara, de um modo previamente traçado. Fazer crescer. Sabe, por isso que a gente sempre defende que visão sem ação não passa de um sonho, de uma ilusão. Ação sem visão é um mero passatempo. Visão com ação pode mudar o mundo. Será que nos atrevemos a mudar o nosso mundo? Será que não está na hora da gente fazer isso por nós? Então pense nisso hoje, viu? Faça tudo com amor e você verá a diferença no resultado. Bom dia para você. Que seja um dia maravilhoso. Verde, amarelo, azul e branco. Bota o pé, não me mudo.